Os desembargadores mantiveram a quebra do sigilo bancário e fiscal de cinco pessoas envolvidas em um esquema criminoso para desvio de verbas públicas do município de Ibacabal. A quebra de sigilo foi decretada pela Justiça Federal Maranhense e os envolvidos recorreram ao tribunal. Eles alegaram não serem sócios de empresas com sede ou filial na cidade, que não celebraram qualquer espécie de negócio com a fazenda pública e nem receberam valores oriundos de cofres públicos. O relator dos pedidos na terceira turma, juiz federal convocado Marlon Souza, explicou que existem, no processo, documentos que comprovam o envolvimento dos acusados com o suposto esquema criminoso de desvio de dinheiro público. Segundo o magistrado, o sigilo bancário é direito individual não absoluto, podendo ser afastado em casos excepcionais, como o que foi denunciado. O magistrado afirmou ainda que o mesmo entendimento deve ser estendido ao sigilo fiscal. O voto pela manutenção das quebras de sigilos foi acompanhado à unanimidade pelo colegiado.